Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Tô livre Só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar ainda não é tarde Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não achar o bem Tô livre, só acho amor incompatível Oi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar ainda não é tarde Oi balde Eu te chutei quando a raiva tava no auge